Sorvete de óleo é para comer? Eita rapaz! E aí, meus amigos e amigos! Eu sou o Victor Hugo do Prato falando mais uma vez com vocês para a gente é para comer edição sorvete geladinho gostoso de um produto bem novo que foi lançado faz pouco tempo. Eu acho, dependendo de quanto esse vídeo for ao ar, que é o sorvete de óleo. Eu tinha postado lá no site que seria lançado esse produto, que foi um furo de reportagem ou exclusivo da Exame. Postei lá e praticamente no dia seguinte, um ou dois dias depois, o pessoal do Instagram me mandou falando que já tinha achado o produto. Olha só! Claro que nós ficamos com muita vontade de estar experimentando e para este vídeo eu encontrei apenas duas, melhor duas versões dentro do que vai ser disponibilizado no mercado. Eu tenho aqui o Oreo Cook Sandwich que aqui na embalagem ele chama de biscoito sabor chocolate com sorvete baunilha que na verdade, vocês vão ver depois eu acho que é pela embalagem, ele é o Cook Sandwich, o sanduíche de cookie com sorvete que não é uma coisa muito comum nossa mas é bem comum dos gringos e o outro que eu também achei é o Oreo Cornetto ou melhor dizendo, o Cornetto eu acho que ele está aqui bom é Oreo... Oreo Cone olha só, assim bem dentro da marca do Oreo e cada um deles o preço geralmente sugerido é de 7 reais nesse daqui eu paguei 6,99, 7 reais e ele pesa 81 gramas e o Cone pesa 75 gramas eu vou começar pelo Cone enquanto isso eu vou deixar na geladeira porque está o que? derretendo porque está quente então vou começar com esse esse vai para a geladeira então a gente já volta então aqui nós temos o Oreo Cone eu vou tentar não rasgar muito a embalagem agora eu tiro a foto porque eu não tirei ainda porque sorvete derrete é uma das piores coisas do mundo para tirar foto seja ele industrializado seja ele feito em casa é uma desgraça porque derrete né meus amigos é parece uma casquinha né aliás é uma casquinha com sorvete em cima tem uns crocantezinhos de Oreo e tem um chocolatezinho em volta e a casquinha aparentemente também é de chocolate como está derretendo então vamos parar de lero lero e vamos comer Itadakimasu! Olha! o sorvete é bem gostosinho viu cremezinho aqui o sorvete de baunilha com os pedacinhos do Oreo a casquinha eu dei uma amouradinha ela também tem sorvete dentro da casquinha então está bem recheado tinha me falado que não tinham gostado tanto algumas pessoas mas eu gostei olha só apesar de estar um pouquinho mole não é ruim não assim eu lembro que é Oreo 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 o sorvete nem tanto mas como tem os biscoitinhos ele ajuda a dar essa textura essa crocânciazinha porém como tem umidade o biscoitinho não é tão crocante ele é um pouquinho macio e a casquinha aqui ela é boa ela está crocante sim e acho que na bundinha que eu quebrei na hora que eu fui tirar tem chocolate na pontinha humm gostei olha só não é ruim não humm agora vamos para o cookie sanduete que é uma opção de sorvete que no Brasil não é algo tão comum lá fora é mais fácil de estar encontrando eu sei que algumas sorveterias mais chequitosas gourmetes até fazem mas não é algo tão tradicional aqui do Brasil e antes de eu abrir já vou falar se estiver meio esquisito o sorvete a culpa é minha porque da onde eu comprei até chegar em casa acho que ele deu uma derretida então aqui pode estar meio esmilinguido né só que daí a culpa é minha eita rapaz tamanho do biscoito é gigante é grande humm peraí isso aqui é grande eita 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 tem cheiro de óleo eu ia mostrar isso depois mas eu vou ter que mostrar agora gente é bem grande peraí parece realmente um óleo gigante o biscoito é bem maior que o biscoito normal de óleo tem um cheiro salgado não sei tá meio mole porque realmente deu uma descongelada né mas é a culpa minha então chega de lero lero vamos comer itatakimasu humm olha não é que é bom eu gostei dentro da proposta que é o produto olha humm o biscoitinho ele tá um pouco mole tá um pouco murcho mas é culpa minha porque ele descongelou né mas a massa eu acho que a massinha do biscoito é realmente de óleo mesmo que lembra óleo o sorvetinho é bem parecido com o do cone só que eu acho que ele é mais baunilha o outro eu achei ele com um pouco mais de chocolate talvez um pouquinho mais dissolvido não é tão doce e o biscoito é levemente salgado eu achei é levemente salgadinho o que não é ruim não contrabalanceia um pouco o açúcar que tem no sorvete e no biscoito de uma maneira geral humm olha só gostei hein olha então pessoal esse foi o é pra comer edição sorvete óleo com duas versões das quatro que existem as de hoje foram o cone e o cookie sandwich o sanduíche de cookie com sorvete ainda tem a de massa que é um potinho e também tem o picolé esses dois eu ainda não achei mas como eu gostei desses dois então eu acho que vai ser gostosinho também vou atrás espero estar encontrando se você já provou algum desses dois comenta aí embaixo que você achou se eu devo realmente estar provando os próximos dois que eu tenho que achar ainda e não se esquece de me seguir lá no instagram passar no site e o mais importante não se esqueça é de comer tchau